Pessoal, galera, o criador de Kagura Bate confirmou que a mãe do Tihiro terá um peso importante na história e ela será divulgada em breve. Ela vai ser muito importante para a trama de Kagura Bate. Então, bora analisar todas as informações agora. Fala, galera! Beleza? Cássio Nahari está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar da mãe do Tihiro, que vai ter um peso muito grande em Kagura Bate. Foi confirmado pelo criador e ela vai ser divulgada em breve. Mas antes do vídeo continuar, já se inscreve no canal e curte o vídeo, pois isso ajuda demais a gente. Pessoal, a gente sabe que Kagura Bate acompanha a aventura do protagonista Tihiro em uma jornada para vingar a morte do pai dele. Mas a identidade da mãe do Tihiro sempre ficou oculta, cheia de mistério. Muita gente se perguntou, aonde ela está? O que está fazendo? Qual será o peso dela nessa história? Eis que durante a Japan Expo 2024, o criador do mangá de Kagura Bate, Takeru Hokazono, comentou sobre essa dúvida dos leitores. O mangaka prometeu que irá escrever sobre a mãe do protagonista, Tihiro, em breve. Em um volume futuro e ela terá um papel muito importante na trama. Ou seja, o próprio criador de Kagura Bate confirmou que ele vai escrever num capítulo futuro sobre a mãe do Tihiro. E ela vai ter um peso muito importante nessa trama. Quem será ela? Será que ela é uma espada Shin? O que será que aconteceu? Será que ela tem uma espada única feita pelo pai do Tihiro? A gente não sabe. Tem que esperar por mais informações, porém ele já confirmou que a mãe do Tihiro vai ser revelada e vai ter um peso importante no anime. O jeito é a gente esperar pra ver como vai continuar o mangá de Kagura Bate, beleza? Lembrando que o mangá de Kagura Bate é recente, começou a ser publicado, no caso na Shonen Jump, em setembro de 2023. E deve ganhar um peso muito grande em breve. Já que alguns mangás estão se encerrando, alguns mangás populares, como Jujutsu Kaisen já tá na sua reta final. E até mesmo Boku no Hiro. Já que esses mangás estão se encerrando, Kagura Bate com certeza vai ocupar um desses lugares. É um mangá que vem crescendo muito e sugiro vocês acompanhar, beleza? O nosso vídeo é ficando por aqui. Falou, fui! E aí